Olá pessoal, saudações, boa tarde, bombom esmolhas, a pressa é inimigo da perfeição, a pressa é inimigo da perfeição, jovem foi burlada, jovem foi burlada por tanta pressa de querer atingir outros patamares, jovem foi burlada por um quimadeiro em Angola, porque o quimadeiro lhe disse que para ter homens e ser seguida vai ter que meter areia na buvuzela. Vamos ver aí o vídeo da jovem que meteu areia dos defuntos, dos mortos na buvuzela, vamos ver, por favor. Não, não deita, não deita, não deita, não deita, não deita, não deita, relaxa. Mandaram a coça aqui? Você viu onde? Não vira, não vira no outro sítio, ouve. Nada, minha irmã, te burlaram, meu irmão, isso é burlar, te burlaram, te burlaram. Sim, só a receita meteu areia na buvuzela, mas o caminho não é por aí, minha irmã. Não é por aí, manos, jovens. A pergunta que você segue, vou fazer só uma pergunta, por que que nenhum feiticeiro é rico? Que é porque se eles dão, dizem que dão o poder para as pessoas terem dinheiro, não sei o que, eles têm que ser ricos, têm que ter dinheiro, mas não tem, por que que nenhum feiticeiro tem kumbu? Por que que nenhum deles tem a guita, a bola? Eles se calhar nunca meteu areia no queimabo dele, nem nada, mas te mandou você meter areia na buvuzela, e você foi mesmo meter areia na buvuzela, você sabe, aquela areia que você está metendo na buvuzela, agora se você é para uma boa infeição urinária crônica, fica como? Por que você não sabe quem lhe enterraram aí, se calhar é soba. Já visitou uma montagem, está de fazer confusão, você meteu já areia na buvuzela, por que não todos os homens têm que vir, ó, e depois, como é que fica? Se o Ui está acordado todos os homens e vem, ó, eu quero minha areia, porque depois tem esse mambo, o Ui acorda, sai da campadeira, tá botando areia aqui no bão do mundo, vai lá até contigo e depois fica como? Se você, a areia é essa que você está tapando na buvuzela, caminho não é por aí, mano, caminho não é por aí, por que a pergunta é, mas a pressa é mesmo o inimigo da perfeição. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos fazer as coisas como devem ser, quem decide tudo é Deus, ok? Deus é quem decide se vai ter ou não, o caminho não é por aí. Muito obrigado, estamos a terminar mais um jornal sanitário, eu sou o Skype Borrabel e era só para dizer que dia 24 de março deste mês vou estar no Horizonte Zingambande a fazer o meu show porcamente, porque a forma como muita gente tem pensado, a forma como muita gente tem pensado, eu digo que é uma, eu não sou o único que tem a mente porca, é uma forma porcamente de pensar, meter areia na buvuzela, mano, esquece. Vamos lá, dia 24 no Horizonte Zingambande, 19 horas, ingresso 2015, estamos juntos, Borra! Obrigado! Obrigado! Obrigado.